Em janeiro de 2010, o Haiti sofreu o pior terremoto da história do país. Foram 200 mil mortos e milhares de desabrigados. O Brasil tem ajudado com o envio de tropas que colaboram com a segurança e reconstrução do país. Além disso, foi organizada pelo Ministério da Defesa e pela Cruz Vermelha a campanha de solidariedade ao Haiti. Podem contribuir com doação financeira, se fizer contato com a gente. Pode contribuir com material de construção, lá tudo é muito caro. Feijão, que nós queremos mandar porque elas são muito nutridas. E o feijão é muito importante. Leite em pó, material escolar, desde que não seja caderno. Eles têm outro sistema. Esse é o segundo ano da campanha que já arrecadou mais de 20 toneladas de alimentos, roupas e materiais de limpeza. A expectativa é chegar a 70 toneladas até o final da campanha, no dia 30 de setembro. Essas doações, basicamente, elas seguirão para uma instituição, Sagrado Coração de Jesus, que tem uma escola onde eles, hoje, assistem 270 crianças. 270 crianças. Então, nesta escola, são servidas mensalmente 14 mil refeições. Essas crianças, elas fazem duas refeições por dia, assim que elas chegam de manhã e um almoço. E passam o dia todo lá. E as famílias dessas crianças também são assistidas indiretamente. Então, nós temos aproximadamente mil pessoas que são assistidas indiretamente. A ideia da campanha surgiu a partir de um grupo de amigos, que pediu apoio ao Ministério da Defesa, que tem atuado de maneira decisiva para o sucesso do projeto. No ano passado, nós utilizamos o navio de apoio logístico aos batalhões brasileiros no Haiti. Navio de apoio logístico. Então, esses navios, eles tinham uma disponibilidade de espaço, quer dizer, a missão não saiu exclusivamente com essa finalidade. Nós aproveitamos o espaço disponível por autorização do Ministério da Defesa. E quando esse material chegou no Haiti, o batalhão, uma equipe especializada do batalhão lá no Haiti, então foram os fuzileiros navais, se responsabilizaram em apanhar essa carga e transportá-las até essa instituição que cuida de crianças, fazendo a segurança. Então, vamos lá.